oi oi simers sejam bem-vindos a mais um episódio de live estrange a vida é estranha esse é o terceiro episódio do segundo capítulo hora do tempo e no episódio passado a gente ficou de encontrar a chloe aqui no restaurante baleias é onde a mãe da chloe trabalha então aqui estamos mas antes de irmos até lá gente quero conversar um pouco com a galera aqui né eu quero explorar tudo oi mas eu vou falar com ela do meu jeito acabei de chegar filha você não viu tá sério viram gente ela não tá tão estressada assim chegou mensagem e é a chloe será que ela já tá lá nos esperando vamos ver que ela disse aqui atrasada consiga uma mesa na lanchonete mamãe vai alimentá-la alguém melhor vou ter sorte se eu conseguir chegar ao meio-dia ou seja a chloe vai se atrasar né gente mas a max já tá acelerando a gente aqui aqui mas não gente eu quero explorar aqui primeiro vamos falar vixi esse aqui que tá estressado parece que todo mundo por aqui anda meio estressado né vamos ver aqui vamos ver aqui o pescador vamos ver primeiro folheto o restaurante a força vital de arcadia bem salve nossas baleias tá ele quer salvar as baleias vamos olhar ele primeiro a cidade mudou muito você se virou bem família prescote família do nada os prescotes têm um dinheiro hein domina a cidade a gente é que apareceu uma imagem de uma pessoa meio escondida acho que a gente tem que procurar mais coisas por aqui hein você os conhece eles são donos da escola não você os conhece ok bom vamos ver por aqui tem alguma coisa aqui gente a gente que a gente posso olhar uma v literatura o cachorro Não, eu posso falar com o moço, né? A gente não consegue falar com ele, gente. Mas eu fiquei meio assim, hein? É alguma coisa assustadora nele, mas o quê? Será que é devido ao cachorro? Não sei. Eu não sei, gente. Sei que temos que ir logo. Mas antes eu quero olhar por aqui aos redores. Tem um homem aqui. Vamos falar com ele. A neve foi estranha. Há quanto tempo eu moro aqui? Há quanto tempo você vive aqui? Há quanto tempo para saber que a Arcadia Bay vai ser uma cidade de um pouco de anos. Eu continuo a ler como a Arcadia Bay está crescendo. O papel pode só falar sobre isso ou sobre as mulheres morrinhas. Gente. Amber. Eu sinto que eu preciso... Ai. Tem outra pessoa ali. Dá um pouquinho mais, gente, porque, assim... As pessoas estão dando informações preciosas. Vamos olhar primeiro. Vamos olhar primeiro. A pobre mulher. Eu espero que seja uma salvação para ela. Olá. Oh, olha você. Um bom exemplo de jovem. Eu acredito que você é um aluno. Sim, eu vou para a Academia Blackwell. Eu poderia dizer que você é uma mulher jovem. Eu sei tudo sobre Blackwell. E essa cidade. Aham. Arcadia Bay. Vou perguntar sobre a Joyce. A mãe da Crowe. Você deve saber a Joyce Price dos dois de um aluno. Ela me entregou mais do que a minha própria família. Eu sou a filha da sua idade, que sempre está em problemas. Maravilhada com um verdadeiro perigo. Está vendo? Ela também não gosta do David. O nome dele é David Madsen. Ele me disse para conseguir um emprego. Não sei o que a Joyce está em ela, mas ele melhor se tratou de certo. Gente, a gente nem falou da família Prescott. Eu vou falar de Arcadia. Quanto tempo você viveu na Arcadia Bay? Um mil anos. Eu passei por as mesmas mudanças que a cidade. Quais mudanças? Quais mudanças para a cidade? Nós estamos estando assustando. Nossa, nós estamos assustando. Out of home. Like me. I'm sorry. Have you ever lived outside of here? Where the hell would I go? I hate the sun and love the mist. Tadinha, agora vou perguntar, agora como ela tocou no assunto, a família Prescott. Tá vendo, gente? Acho que a gente fez a melhor escolha não ter denunciado o Nathan naquela vez, né? No início do jogo. Vocês se lembram? Acho que foi a melhor escolha que a gente fez, acho que pra cá não tem nada, gente. Só tem esse cachorro, vou tirar uma foto dele. Isso. Tablet, chegou alguma coisa aqui no tablet. Ah, foto, né? Aqui aparecem as fotos que a gente tira, ok. Ok. Então tá, não temos mais nada por aqui, eu acho que podemos entrar agora lá, né? Tchau, moça. Obrigado, viu? Descobrimos bastante coisa, tá vendo como foi bom a gente ter conversado? Gente, descobrimos. Coitada, gente. A Joyce cuida dela como se ela fosse... Mãe dessa senhora aí. Abrir. Entramos no restaurante. Mano, aquele smell do breakfast e o sonho do clangue de silverware. Faz... Bom, meu Deus. Falta sobre apocalíptico. Prescott, desenvolvimento, convida você a viver nos bosques. Ah, tá. Vocês são ricos, a gente não. Gente, como eu disse, se o que eu puder explorar, eu vou, tá? Vigésima quinta edição do Bazar Anual. Feliz Halloween. Ok. Vou falar com todo mundo que eu vi que é... é bom. É bom. Ai, arrogante. Garota estranha. Por que estranha? Eu sempre me pergunto o que as pessoas pensam sobre quando eu comem sozinhas. As pessoas pensam quando comem sozinhas? Vai lá saber. Olá a vocês! É tão bonito dia, hein? Oh, sim. Vai ser um dia super super. Enfim de seu breakfast, hein? Ixi. É, realmente ela é estranha. Máquina de chiclete. Que delícia. Junte-se ao passeio marítimo diário de Côns de Áus. Tá. Não parece divertido, não sei. Talvez a Chloe vai comigo aonde? Passeio do pé grande. Explore a floresta selvagem de Arcadia Bacon. O respeitado criptozoologista. Ok. Calma aí, gente. Vamos olhar. Você nunca vai saber o quão estranha essa cidade é por esses postcards. Tá. Olha lá, gente. É a mãe da Chloe. Camiseta. Outro cartaz. Gente, pode ser que esse episódio fique um pouco longo, tá? Porque eu quero explorar tudo. Foi uma coisa que vocês me falaram. Nesse, explora tudo. Tem muita coisa pra você explorar, então. Vamos lá. Esse grafite não tem nada de mais. Sempre esteve ali. Ok. E esse? Obrigado, poeta redneja. Tá. Olhar. Eca. Só isso? Não deixa a gente ler? Tá bom. Tirar uma foto. Mas o que tá escrito ali, gente? Eu não sei. Não sei. Tá. Foi pro diário. Já sei. Só isso? Não dá pra me tirar... Pra me ver mais nada? Olha o cervo aqui. Esse cervo tá em todo lugar. Eu acho que é só, gente. Eu acho que aqui não tem mais nada. Vamos continuar falando com as pessoas aqui. Ah, desculpa, moço. Ah, então tá bom. Estou com fome. Ah... E a Joyce, tipo, ela é a nossa... A nossa mãe. Ah... Entendi. Eles têm muita amizade com a Joyce. Vamos perguntar... De David. Eu acho que vocês são amizade com o David Madsen. Eu não ia usar aquela palavra. Nós nos conhecemos. Por que você me perguntou? Só curioso. Só curioso. Só curioso. Eu estou surpresada que ele não é um policial em Arcadia Bay. Eu tenho respeito ao David. Ele serviu seu país. E a rivalidade aí, hein? E Chloe? Ah! Ela tá falando maconha com uma amiga. No caso, ela tá se referindo a gente no quarto da Chloe aquela vez, né? Quem te disse? Isso não é bom. Isso é muito ruim. Quem te disse? Ah, who told you that? I didn't hear it on the police scanner. Joyce said the weed belonged to Chloe's friend, but I highly doubt that. Joyce didn't tell you who? She wouldn't. Afraid I'd go arrest somebody, as if I would. I just tell the loser to stay the hell away from Chloe, or else. Just kidding. Besides, David Madsen's watching over. Is she a friend of yours? David tá cuidando dela? Hum. Eu conheço ela, conheço mesmo. Eu conheço ela. Então você conhece ela. Você conhece ela uma mão. Não. Não. Eu acho que ela só teve um maluco. Você tem que criar sua própria maluco. Eu acho que Chloe gostaria de destruir. Mas eu sou só um copo, não um psicólogo. Eu tenho que ir agora. Enjoy o seu café. Por favor, uma coisa que eu posso dizer para certeza é que você pode sair de fora da rua. Eu usually stay away from sketchy parked vehicles. Why is policy? The guy who lives in it, Frank, is pretty sketchy himself. That's all I can say for now. I should finish up my coffee and get to work. Franklin. Eu acho que é aquele rapaz que a gente não conseguiu falar por causa do cachorro, hein, gente. Vocês se lembram do cachorro? Aqui atrás? Aqui? Atrás do restaurante? A gente não conseguiu falar com aquele moço devido ao cachorro. E ele falou para se afastar. Será que aquele moço se esconde, hein? Não me desligo. O cachorro tem uma vida tão romântica. Sempre na rua. Olá? Tudo está, né, filho? Tudo está, né, filho? Eu não me importo pelo seu tono. Você soa como Joyce. Como a Joyce soa? Bossy e smartass. Como você. Olha. A Joyce é demais. Joyce rule. Eu quero ser exatamente como ela quando eu cresci. Isso mesmo. Parece que você está no caminho. Eu venho para esse dive por três anos, e Joyce me dá uma coisa como ela vai fora de estilo. É assim que ela se torna. É por isso que eu hermoso em todos os movimentos. Boa. Eu não posso esperar para ver você flirando bacon grisado em um diner quando você cresce. Exatamente como a Joyce. Agora, me desculpe enquanto eu voltar ao meu café. Nossa, que ignorante. Sabe o que é ignorante. Ah. Justin. Aquele skatista, né? Justin é tão mellow, cara. Ele é tranquilo, então vamos falar com ele. O que é, Justin? Estou me arrumando antes de cortar a classe e destruir algumas ruas. Você não deveria estar tomando fotos? Eu estou. Eu sempre tomando fotos. Eu sou uma câmera. Você me arrumando, Max. Claro que eu estou bando. Eu não estou a falar de qualquer coisa. Você deveria estar estudando, cara. Então, onde está tudo o seu trabalho, escola, garota? Escola? Falando de amigos, eu vi seu irmão, Trevor, saindo de Danas' sala. Trevor finalmente me disse sobre ele e Danas se conectar. Ele chegou lá primeiro, então eu desculpe e eu desculpe. Até mais, Max. Sim. Olha o Trevor aqui. Não. Falar que eu não vi. Nossa, achou que eu estava vigiando ele? Ah, faz favor, menino. Não está com essa bola toda não, hein? E agora, gente, tem que sentar aqui, eu acho, né? Sentar. Amores, aproveitem e deixem aquele like no vídeo para ajudar, tá bom, o canal? E se inscreva no canal também se for novo por aqui, amores. Deixe um comentário. E se inscreva no canal. Não, tipo, você ainda pareceu bonita. Não, tipo, você ainda pareceu bonita. Você ainda é inteligente, mas eu gostaria que você tenha sido aqui para ajudar a salvar Chloe. Ela se enganou ontem ontem, de novo. Eu sei. Chloe disse que seu pai se enganou. Nostra. Eu estou te sugerindo. Eu estou desculpando. Eu sou desculpada. Eu espero que você tenha conhecido ele em seus termos. Não para Chloe. Ele é um bom homem. Ele, apenas... Sim, eu estou certeza que ele é, desde que você as casou. Mas não se enganou com Chloe. É bom que você está aqui. Eu esperava que você poderia ser uma boa influência em sua vida agora. Eu vou ser. Eu prometo. Eu sei que as coisas foram difíceis para você e Chloe. Eu me sinto muito ruim que eu não me chamava. Agora meus caras estão em Seattle e eu estou só em Blackwell. É meu carma. Você fez o certo jeito. Você mudou com a sua vida. Eu fiz, depois que William passou. Chloe... Chloe escolhe para ficar nervosa. Bom, pelo que eu entendi é que o William era o pai da Chloe, né? Ele faleceu, a Chloe ficou rebelde assim depois disso. A mãe, por sua vez, não consegue entender a rebeldia de sua filha e passa a defender David, que é seu atual marido e padrasto da Chloe. É isso que eu entendi, né? Defende mais David do que a própria Chloe. Mas tá bom, né, gente, fazer o quê? Depois descobri o porquê que ela defende tanto o David assim. A Chloe entende, a Chloe mudou. Vou colocar que a Chloe entende. Não vou aguentar, né, gente? Tô foqueira. Ah, eu entendo. Dois gás batendo nela. Ela está preocupada com o que... Ele está preocupada com o Kate. Não, eu não vou falar de Kate, não. Eu nem tô com o nosso dúvidas de Kate. Eu entendo. Eu entendo, Joyce. Eu sei que Chloe ainda gosta de misturar as coisas. Sim, ela provoca pessoas, especialmente o David. Eu só quero que nós fizesse uma família em breve. Eu acho que é tudo sobre o tempo. Eu acho que você está certo, Joyce. Então, agora vamos lá para o nitty-gritty. Eu vou querer umelete de bacon, waffles, belga. Umelete de bacon. Eu estava sonhando sobre o seu bacon-omelete. Agora, fecha o seu café. É, gente, complicado, hein, essa situação. Quem será que está com a razão? Chloe? Um bacon-omelete para a jovem menina. Ou a sua mãe. Vamos olhar. Nerd grafite. Eu amo a delícia e dissipação do breakfast. Olhar aqui também. A única coisa que se muda no menu são os preços. Deixa eu ver. Lanchonete. Quanto que a gente vai pagar pela omelete com bacon? R$6,50. A pequena R$5,50. Olhar. Ela gosta de café que nem eu, hein, gente. Eu amo café. Quem mais gosta de café é deixar aquele likezinho para mim. Deja-vu. Eu continuo me tornando em tempo. Parece que você tinha bastante. Pense-se com o bacon. Mais alguma coisa para olhar por aqui? Olhar. A luz do céu parece muito mistério. Eu gostaria que eu pudesse ficar nesse momento para sempre. Eu acho que eu realmente posso agora. O que tipo de dive é isso? Mas então não seria um momento. Incoming! É só né, gente? Eu posso ouvir o seu estômago rumblando de aqui, Max. Aqui. Você vai gostar disso. Eu estou droolando como um beijo. Eu ainda não acredito que você é uma mulher. Quando eu olho em fotos de Chloe... Falando do diabo. Nossa! Andando no diabo. Olha como ela fala da própria filha. O que é isso, gente? Mãe e Max, juntos de novo. E Chloe, procurando uma comida gratuita. Você colocou o seu trabalho de colégio no seu tab. Eu estou tratando a Chloe para o seu café. Não, você não. Isso é meu tratamento. Para você, por vir para salvar a minha filha. Ninguém precisa me salvar. E a minha filha é um pouco dura com a minha filha. E a minha filha é um pouco dura com a minha filha. E a mãe dela é um pouco dura com a minha filha ainda. Mas também vamos ser sinceros. Gente, a Chloe... Ela está apontando bastante também, viu? O que eu estou vendo... Está poderosa agora, Max. Agora só o que faltava. A Max me põe cada enrascada. Deixa eu ver o que ela pode ter no bolso. Chiclete, chaves... Tubo de glitter? Eu acho que não. Chiclete. Um pouco de gelo 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 de gelo. Nada. Não me impressionou. Ok, chaves psíquica. Deixa eu mostrar o que está na verdade. Isso foi além do epic fail. Você até fez eu querer acreditar em você. Nossa. Vamos olhar. Você precisa olhar os itens e se desesperar, para que a Chloe acredita em você. Prestar atenção nos objetos. Tá ok. Vamos olhar, então. Ok, Max. Estudie todos os itens cuidadosamente e não esqueça de nada. Chave. Cigarros. Sete cigarros. Monta de moedinha. Eu vou contar só porque... Sei lá, gente. Por via das dúvidas, né? Seis, sete, oito, nove, dez moedas. Seria isso. Deixa eu ver. Isso é um aviso local. O seu veículo está estacionado em uma área restrita. Hora da vaga de estacionamento. Isso é uma multa. Multa. Tá. 21 de nove de 2013. Horas dez e trinta e quatro. Ah, quer que eu volte no tempo. Ah, essa Max, viu, gente? Sempre inventando coisas. Isso abre sempre para mim. Tá, ela tem chaves. Chave de pinguim, coração. Panda. Eu acho que é panda. Cigarros. Não é ruim, Super Max. Você tem aquele íriso de sorte, Caulfield. O que mais? Cigarros. Estou bem certeza que você tem cigarros em você. Sim, você sabe que eu sou uma fumadora. Mas como eu tenho cigarros? Ah, ainda bem que eu contei sete cigarros. Sete cigarros. Uma superpóvora que te permite a cigarros. Certo. Incrível. Tem algo mais em meus poquets? Dinheiro. Vinte e cinco centavos, cinco dólares, oitenta e seis centavos. Gente, era muita moedinha, mas eu não sei. Vou chutar oitenta e seis. Ai, meu Deus. Ai, vocês gostam. Agora a multa. Ah, é fácil. Era dez e trinta e quatro. Estão vendo, gente? Tem que observar tudo para não perder nada. Nossa, não é mais fácil de licença. Mas pronto, a Max de novo me pôndo enrascada. Agora, presta atenção em tudo que acontece nos próximos momentos, para que você possa descargar a Chloe com seu poder louco. Sim, presta atenção em tudo. Você rompou uma outra copa? Sério? Não reforço para você. Agora eu vou pegar essa chamada e deixar o meu café. Ei, onde está o meu parceiro? Você é um cão. Não me engança, filha. Traga seu clube de luta fora. Ele começou. Eu estou acabando. A louquinha ali saiu. Foi no banheiro. Ai, gente, que susto. Ai, gente, será que eu vou conseguir lembrar tudo isso? Gente, será que eu vou lembrar disso tudo, gente? Vamos lá, então. Vamos ver. Eu vou predicar quatro eventos que vão acontecer nos próximos 30 segundos ou seja. O policial que derruba o copo, né? Deixa eu ver. O travel derruba o copo? Não. O jazzo derruba o prato e o caminhoneiro ri? Não. O policial derruba o copo. É o caminhoneiro que derruba o copo. O trucker derruba o copo e o Joyce derruba o copo. Então, o que acontece na próxima? O policial responde a uma chamada de emergência no rádio. O policial responde um alerta no rádio e sai correndo. O policial recebe um alerta no rádio, mas continua comendo sua rosquinha. O policial recebe uma chamada no rádio e o parceiro vai embora. Eu acho que ele sai correndo. O policial recebe um alerta de emergência no rádio e ele rapidamente sai do diner. Bem, vamos ver como isso vai acontecer. O Joyce e o Trevor brigam. Briga o Joyce e eu separo. O Joyce e o Trevor brigam. O Joyce bate neles. Não. Brigam da mínima. Eu acho que separa. O Justin e o Trevor estão lutando e o Joyce se separa. Isso está ficando bem. Não posso esperar para ver o que acontece. Gente. A gente fica louca e uma mosca pousa nela? Não. Uma borboleta pousa nela. Caminhoneiro. Eu acho que é uma borboleta. Eu não consegui ver. Você está ficando louca como uma borboleta se levanta nela. É bem bizarro, Max. Mas vamos ver se tudo acontece como você disse. Vamos ver, gente. Vou prestar bastante atenção agora. Porque se a gente errar alguma coisa, a gente pode consertar. Ops. Realmente foi o caminhoneiro que derrubou. Shhh. Agora eu vou pegar essa chamada e deixar o meu café. Ei, onde está o meu parceiro? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, Max. Sim, eu interviro ali. Vou prestar atenção aqui. Olha lá. É uma barata, gente. Olha lá, baratinha. Caramba. Ai, gente. Pelo menos a gente já sabe as respostas, né? Tá, vamos voltar então, gente. Agora a gente já sabe a resposta, tá? Como eu disse a vocês, esse episódio vai ficar um pouquinho longo. Vou falar com ela. Vamos lá. É o caminhoneiro que derruba o copo. O policial... É esse aqui de baixo. O policial recebe uma chamada no rádio e seu parceiro vai embora. Porque ele reclama que o parceiro foi embora. Aqui é separa mesmo. E agora é barata, gente. Ah, eu acho que agora a gente consegue. Ah, agora eu acho que tá certo, porque a cena até mudou, gente. Olha que legal. Ai, para a gente mesmo. Ai, que tem a frição, não é só de olhar. Ai, pledge allegiance to Max and the power for which she stands. This isn't a toy, Chloe. I do have to be careful how I use it. O que? Eu acho que quando ela usa muito poder, eles dela sangram, eu acho Ela comeu até Ela ficou fã É, usou muito seus poderes, conseguiu convencer sua amiga de que você tem poderes, né, Max? Bom, amores, eu vou deixar esse episódio por aqui Esse episódio tá bem longo, tá? A Chloe tá querendo levar a gente num esconderijo dela Veremos no próximo episódio onde que é esse esconderijo E se você ainda não deixou o like, deixa o like no vídeo, compartilha e se inscreva no canal E a gente se vê no próximo vídeo do canal da Nessa Gamer Lembrando que teremos mais dois episódios de Live Strangel A Vida Estranha amanhã Um ao meio de meia e o outro às 17h30 Um super beijo, até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau